Exercício Vamos abrir aqui uma nova peça E no plano superior Abriremos um esboço Com a ferramenta retângulo partindo da origem do programa Vamos desenhar aqui então pessoal um quadrado De 50 por 50 As linhas ficaram totalmente escuras Quer dizer que nosso perfil está totalmente definido Está totalmente fixo Ok Feito isso vamos criar uma extrusão aqui De 15 milímetros Ok Na face superior abriremos um novo esboço E desenharemos aqui pessoal Um retângulo Que vá de aresta a aresta E cotaremos ele então Com 15 milímetros Na parte superior E 15 milímetros na parte inferior Ok Feito isso Agora pessoal Criaremos um corte estudado De 5 milímetros Olhem só Olhem só Ok Na face superior pessoal Tanto faz as faces Como porque elas estão alinhadas Então na forma dessas faces superior Abriremos um esboço Esboço Está ok Vamos desenhar aqui Um círculo De diâmetro 5 E cotaremos ele aqui então Da aresta inferior até o centro 7,5 E da aresta lateral até o centro 7,5 Feito isso Um novo corte Passante Salvaremos esta peça Vamos criar agora o desenho Dessa nossa peça Criar desenho a partir da peça Dessa montagem Pegaremos aqui O papel A3 paisagem Ok Vamos colocar aqui agora pessoal Uma vista frontal E puxaremos agora As outras 3 vistas aqui Para a nossa peça Ok Vamos desmarcar Clicar aqui as origens Do programa E vamos também alterar O estilo de exibição Dessas peças Em anotar Vamos pegar a ferramenta Itens do modelo Clicaremos em um Uma dessas vistas Vamos confirmar E vamos posicionar agora Essas cotas Da maneira desejada Podemos também E também Com a dimensão inteligente Acrescentar novas cotas Para o nosso desenho Para o nosso desenho Vamos pegar a ferramenta E vamos pegar a ferramenta E vamos pegar a ferramenta E vamos pegar a ferramenta Em desenho Vamos acrescentar Uma vista isométrica Para essa nossa peça Duas maneiras Ou como eu acabei de fazer Em Na aba desenho Paleta de vistas Acrescentei A vista isométrica Ou então Em exibir layout Pegarei aqui a ferramenta Vista de modelo Vou clicar em cima De qualquer uma das vistas Pegarei aqui A vista isométrica E vou clicar No canto livre Qualquer uma Das maneiras Vai funcionar E essa vista Vamos deixar ela então Sombreada E com arestas Exercício terminado Vamos salvar isso aqui então Está feito o nosso exercício E com a ferramenta E com a ferramenta E com a ferramenta